Olha só, a gente tá de volta agora pra falar de saúde. Em agosto, Belém vai sediar o evento Jornada da Yoga. E por isso a gente conversa agora com o empresário Leandro Reuser. Boa noite, Leandro. Falei teu nome certo? Boa noite, querida. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Consegue escutar a gente bem? Por incrível que pareça, você falou. Deve ter treinado bastante. Treinei mesmo. Olha, me dediquei. E agora, Leandro, me conta o seguinte, o evento acontece em agosto e é até bom a gente falar com antecedência público de casa, se preparando também pra participar. O que vai rolar nesse evento aqui em Belém? Então, as pessoas têm muita curiosidade sobre o que é Yoga, né? Algumas têm uma noção muito errada, outras têm uma noção um pouco mais próxima da realidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos levar num final de semana só, num sábado e num domingo, tudo que as pessoas precisam saber sobre o que é Yoga, o que o Yoga pode fazer por você, como o Yoga pode reduzir a ansiedade, o estresse, como pode te dar qualidade de vida, como você pode aprender técnicas também que são simples e que você pode usar no teu dia a dia pra você gerenciar as tuas emoções, a tua cabeça, né? Porque a mente da gente hoje tá uma bagunça tremenda. Então, o Yoga, ele tem essas ferramentas, digamos assim, práticas e fáceis de terem executadas que a pessoa vai aprender nesse final de semana e, consequentemente, poder melhorar a qualidade de vida e a saúde dela, né? E olha, Leandro, me conta uma coisa, eu sei que tu não estás ainda em Belém, obviamente, né? Querias estar, eu sei disso, tomando um tacacá aqui com a gente, tu ainda estás aí em Santa Catarina e quando é, de fato, que tu chega em Belém, o evento acontece quais dias? Ele acontece, olha, se não me falha a memória, agora é dias 8, 8 e 9 de agosto, é um final de semana, né? Então, a gente chama de jornada porque é uma imersão. Você que não sabe nada sobre Yoga ou você que já é praticante, você que já é professor de Yoga, você vai aprender muita coisa nesse final de semana. Nós vamos levar, eu sou professor há 35 anos já, a minha esposa, professora Neuza, também vai participar do evento, ela é professora há 30 anos e nós vamos levar todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento de uma forma prática. São três cursos, querida. Um dos cursos é sobre respiração, então tudo que você precisa saber sobre como usar a respiração melhor para você ser um atleta, para você fazer musculação, para você ter mais saúde, para você gerenciar emoção. Depois nós vamos falar sobre, e vamos praticar as posições do Yoga, as famosas, né? Que vão te dar flexibilidade, força muscular, disposição, massageamento das glândulas endócrinas e vamos fechar com o que a galera mais gosta e precisa muito hoje em dia, que é a meditação. Então nós vamos passar um mini curso de meditação, nós já ministramos 35 cursos presenciais, eu e a professora Neuza. Vamos resumir, enxugar e levar na jornada do Yoga exatamente o que você precisa fazer para conseguir meditar, porque é uma coisa fantástica para o ser humano a meditação. Leandro, olha, muito obrigada, viu, pela tua entrevista, tua participação ao vivo com a gente no Jornal Cultura e a gente com toda certeza daqui até lá a gente volta a se falar para trazer mais novidades ainda. Tá bom, tomara que você esteja junto com a gente lá, hein? Vamos te mandar um convite. Olha, tô precisando, imprensa é negócio de meditação aí, tô precisada. Muito obrigada, viu, meu amigo, uma boa noite para ti. Beijo, beijo, galera. Até logo.